Achei que se mandasse flores pra você seria comum Uma caixa de bombom seria apenas mais um Pra te conquistar eu fiz o improvável acontecer Achei que as palavras eram poucas pra chamar atenção Foi aí que decidi embalar meu coração Numa caixa de presente mandei ele pra você E agora que você está com meu coração Eu estou entregue nas suas mãos Passa de mim o que quiser Deixa eu te amar, me faz sonhar Vem ser feliz nessa paixão Você já sabe que é seu meu coração Deixa eu te amar, me faz sonhar Vem ser feliz nessa paixão Você já sabe que é seu meu coração Cadê o vinho dos apaixonados? Achei que se mandasse flores pra você seria comum Uma caixa de bombom seria apenas mais um Pra te conquistar eu fiz o improvável acontecer Achei que as palavras eram poucas pra chamar atenção Foi aí que decidi embalar meu coração Foi aí que decidi embalar meu coração Uma caixa de presente mandei ele pra você E agora que você está com meu coração Eu estou entregue nas suas mãos Passa de mim o que quiser Deixa eu te amar, me faz sonhar Vem ser feliz nessa paixão Você já sabe que é seu meu coração Deixa eu te amar, me faz sonhar Vem ser feliz nessa paixão Você já sabe que é seu meu coração Deixa eu te amar, me faz sonhar Vem ser feliz nessa paixão Você já sabe que é seu meu coração Deixa eu te amar, me faz sonhar Vem ser feliz nessa paixão Você já sabe que é seu meu coração Outra enxonagem, irmão Quem gostou faz barulho, eu quero ouvir! É, João!